Oi e é rapaziada, como estão? Tranquilos! Fala pra mais um react no canal Desta vez mais um react de Bucurido Hépido Endeavor Que eu particularmente gosto bastante Por mais que eu saiba que ele fez bastante merda no passado Pelo fato que ele tinha esse complexo de inferioridade Ele queria ser o número 1 Por mais que ele fosse o número 2 Mas ele sempre quis ser o número 1 Então ele meio que planejou os seus filhos Para serem os futuros números 1 Já que ele não conseguiria Os filhos dele seriam o número 1 Mas acabou não dando muito certo Todo o look meio revoltado por tudo que ele fez com a mãe dele E o filho mais velho do Endeavor é o Debbie Então o Debbie eu acho que já deu pra ver Que não deu muito certo Mas bora lá ver, é um personagem que eu gosto Por mais que ele tenha esse lado dele aí No anime agora ele tá se arrependendo Tá tentando ser um pai melhor Herói melhor Então bora, bora conferir aí Beleza? Bora! Preparado senhores? Então bora lá Rápido Endeavor Bucurido Academia O que acontece quando o maior canal de rap nerd do mundo lança um mangá? Você quer descobrir? Tem um link na descrição Pelo link na descrição, doidão Nerd hits 7 minutos O Pablo Pode ver É melhor tomar cuidado Ao brincar com o fogo Porque no final Você pode se queimar Há uma razão pro meu nome Se que te faz fogo Se eu não tiver no topo Eu não vou chupar Uma roupa desenvolverá Se o mundo vai me ver Quando eu me tornar Mais forte que você Queimar É o flame É o fogo do inferno Eu vou ser o maior herói Eu vou ser o maior herói Dicious Vai ter que ser do meu jeito Eu não aceito nada menos que perfeito Dizem que eu sou a arrogante E nem parece um herói Eles vão me ver brilhando E nós foi de Rique 10 mil sóis Filhos ou mãe que te faz acrediso Que tem algum errado em nós Isso aí Quando tu me tiver acendido Você será supYes Ohlegio OhWE Oh mylegia É o legal Chega Eu não vou ser eu Eu não vou ser você Eu não vou ser Essa é a luta dele com o bichão lá, velho. Eu me emocionei quando ele fez assim no final. Nessa parte eu me emocionei. Quando eu me tornar mais forte que você. Queima, é o Flamengo. Fogo do inferno. Eu vou ser o maior herói. Endeavor. Eu não acredito que a carreira dele acabou. Essa é sua verdadeira forma. O Michael Flaco. Sempre quis de superar. Mas assim não. O tanto que eu tive que treinar. Vai ser em vão. Os vilões atacam a cidade com o nome. Nossa, essa luta, velho. O que? Eu vou desoperar. E o mundo vai melhor. Quando eu me tornar mais forte que você. Queima, é o Flamengo. Vibesinha gostosa, mano. Eu vou ser o maior herói. Endeavor. Endeavor. Clim, clim, clim. Tipo, mano. Essa régua, velho. Top demais, mano. Top game over, mano. Top. Fico no rio. Fico no rio. Fico no rio. Top. Uh. Cara, eu gostei bastante desse rap aí do Endeavor. Conforme eu tinha falado no início do vídeo, o personagem eu gostei bastante. E... Como eu falei, eu me emocionei com aquela última dele. Eu me emocionei com aquela última luta dele com o Nomo. Porque... É complicado. Porque muitas pessoas não acreditam nele. Pelo fato de que... Ah, ele não parece um herói. Ele é um herói, velho. Só que ele é meio bravão e tal. Mas é um herói. E... Quando aquele menino fala assim... Olha pra... Olha pra lá. É ele quem está lutando. É ele quem está lutando por nós. Mano, é muito top, velho. E você vê que tipo assim... Ele não tinha mais força no corpo. E ele tava indo só com fogo, mano. Foda-se, velho. Vamos matar esse bicho aí. E aí quando ele sobe lá no céu, lá... Ele solta um... Não sei o que... Burst lá, mano. Top, velho. Top. E a música ficou muito boa. Eu tô percebendo que essas últimas músicas de sete minutos... Eles estão começando com o refrão. Eles começam com o refrão. Cantam. Refrão. Cantam. E terminam com o refrão. Não é uma crítica nem nada. É só uma observação. Tá ficando bem legal. É... Que antes geralmente eles começavam cantando o refrão. Cantando o refrão. Agora tá tendo o refrão antes de cantar. Mas... Tô gostando. Tô gostando bastante. Acho que esse rap do Endeavor na voz do papo convidou bastante. É... Trouxe um pouco dessa hora do personagem. Mostrando... É... Que ele queria ser o número um. E depois do... Do... O segundo refrão. Ele canta... Que ele se tornou o número um, mas não da forma como ele esperava, né? Mas gostei. Gostei bastante do beat. Acho que o refrão ficou legal. É... Tem uma parte que... Na edição ali que ele aparece pegando fogo ali. Que eu acho que é a melhor parte do refrão. E... Acho que é isso, senhores. É... Gostei da música. Rap do Endeavor. Ficou muito bom. Acho que o... Essa leva aí de... No Hiro que o... O final do 7 Minutos está trazendo está top. Estou trazendo cada um com um... Cantor aí. Vamos ver se vai ter mais algum. Endeavor é um personagem que eu gosto bastante. Tem alguns personagens bons ainda no... 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 No anime. Vamos ver se eles vão trazer alguns. Mas acho que é isso. Então é isso. Muito obrigado por você assistir até aqui. Lembrando que... O link... Do vídeo... Do 7 Minutos está aqui. É o primeiro link na descrição. Entra lá. Deixa um like no canal dos caras. E se puder deixar um like no meu também. Eu agradeço. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou e... Até o próximo vídeo.